Fala galera, estamos aqui pra mais vídeo e hoje iremos gravar um jogo do Roblox de terror que se chama Siren Pops Prison e nesse jogo a gente vai ter que simplesmente escapar desse carinha aqui bora começar né pessoal, mas antes disso se inscreva no canal, deixe seu joinha e ativa o sininho das notificações então já bora começar né pessoal, aqui ó, jogar começamos hein, ó, tamo aqui pra começar aqui ó, tem que, aqui ó, tem uns carinha já aqui né, a gente tá preso aqui ó nossa ele tá da hora hein, aqui ó, abre aí, vamos abrir né parece que a gente vai ter que passar por aqui aí vamos lá, ah, parkour, já começamos com parkour pessoal ó, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui sobe aqui em cima, ah, passei de primeiro hein bora lá, vamos ver se tá aqui, eu acho que eu já vou morrer ó, deixa eu aumentar o gráfico aqui que tá meio ruim ah, agora sim ó, entendi ó, passa aqui, passa aqui, foi agora é só nós, é só nós descer aqui embaixo né, bora lá boa, tá, isso é uma prisão cara é né, prisão diferente, diferenciado né bora descer pra cá ih rapaz que isso, pera, deixa eu aumentar mais o gráfico aqui que tá meio ruim sabe, aumentando o máximo mesmo ó aumentando mais aqui ó, ó, ó ai beleza, do nada né que isso, pode dar pra sentar aqui, tá não do nada apareceu um bicho ah, beleza, beleza agora nós sobe aqui em cima só vai ser esses casos aqui né é legal cara, esse som vai dar direitos autorais, tô te falando deixa assim mesmo, vai ó ai, corre, 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 corre corre, menino ai, ele, nossa, ele vai atrás ainda ai, eu morri beleza, né já morremos ih que bugado, cara não tá, bora lá, vai de novo e eu tô lagado me dá reset aqui né o boneco tá lagado demais não, não quero agora sim, bora lá bora pra cá tá, beleza beleza, a gente só tem que correr a gente só tem que correr pra frente aqui é, ó o bicho tá ali atrás da gente sobe aqui vai pra cá entra pra cá entra nesse buraco boa ó foi é pro level beleza tem que abrir ah, tá eu acho que tem que ser rápido hein, mano se não ó ó foi passamos de primeira como você é burro não, não quero não beleza entendi, entendi vai, ó pula aqui pula aqui pula aqui né ó pula pra cá pula pra cá bora pra ah ó de novo tentar de novo hein ó que isso, mano beleza ó pra cá pula pra cá ó aí é só você ir pra cá deixa eu tirar esse negócio aqui vai pronto ó pra só nós ir pra cá hein, ó ó, ó, ó foi vai pra cá aí tá dando lag deixa eu tirar um pouquinho aqui agora sim agora sim vai, ó pra trás e pra frente vai foi agora é só ir nos clicar aqui, né tem que empurrar tem que empurrar beleza só subir isso aqui ah, tá entendi, ó vai aqui ah é isso, pessoal beleza bora de novo, hein ah, quase foi na direção errada, hein foi beleza, ó nós pula aqui começa aqui vai vai, vai, vai vai subindo vai subindo vai, vai, vai aí passamos ganhemos haha tá sobe aqui beleza enfermário dá um jeito close tente fugir vixe ai, morri mixus nossa menino agora vai agora vai morri morri de novo ah, tá atendi não tem que encostar nos bichos não tem que encostar nos bichos ele não segue só não tem que encostar nos bichos, hein , ó ah, mas eu não encostei no bicho ó, bora tentar de novo ah, gente ó, bora devagarzinho, hein ó só encostar nos bichos, hein ó ó aí mas encostei tá vendo, tá vendo tá vendo ó eu acho que tem mais bicho aqui, hein falei falei, não falei ó ó ó ah, passamos ae, ganhemos tá, bora lá vai agora a gente vai ter que passar por aqui é isso mesmo esse negócio iiii toma cuidado, hein essa serrinha ó, ó, ó ae tá aqui, desce ah, desce sim ah, é fácil só ir pra cá pronto não entre beleza bora embora, pessoal beleza bora entrar vai, bora entrar clique na corda que corda? clique ai, o bicho tá atrás de mim ah, corre, 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 corre clique na corda que corda, mano ah, tá clica na corda clica que bicho feio esse bicho é muito feio tá muito feio, meu bicho já sei onde que tá, hein é só ir reto, reto bora retinho, hein bora retinho, bicho ó, ó, ó bora dar um olé nesse bicho, hein ó ó dá um giro aqui ó, ó, ó receba ó o moleque deu um pulo não ó, vai pra cá vai pra cá ah, o bicho vai me pegar, mano ah, perdi cadê a corda, hein ó, ó, ó ah, era só pular ainda bem opa ah, tá, achei que era pra subir vá perigo ih, rapaz que isso tá, bora pra cá, hein ó se cair vai dar muito ruim, gente ó, pula ai, quase caiu pode ir ah, ó, e agora ah, oxi ah, tá vai menino vai ah, tem como ir pulando vai, ó ó vai vai foi agora só não subir aqui mano, vou tirar esse som não, melhor não vai ó, vai pra cá beleza só bora ué bora, bora, bora sobe, sobe, sobe foi ah, não ah, não abre foi é só pular foi abre pronto, abriu e agora? encontro um pixar aqui o que? caramba, tem que clicar aqui não, né não isso aqui oh a menina passou, é? ah, tá chefe picareta, hein ó ah, beleza e agora? TP ah, tem que cavando ai que susto ah, não tá de brincadeira comigo ah, peguei ainda tá comigo, hein ó o bicho tá ali, hein ó bora pra cá, hein ó, bicho se o bicho aparecer aqui, mano vou chorar cadê a saída? ah, mano agora levou um susto ó vamos lá, hein vai cavando ai achamos beleza bora lá bora subir aqui, né agora é conseguir para o vento do Hofftend foi nada as tabelas só bora só bora só bora vai bicho vindo atrás de nós ó, ó, ó ó o bicho vindo atrás de nós, hein só sobe não não ah beleza ah, mano agora, então é só nós subir aqui finalmente, hein o bicho continua vindo o bicho continua vindo encontre a mudança ah achei entendi 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 beleza, bora lá, hein agora é só a gente entrar aqui sala de segurança escolha saboramente não era para ser sabiamente beleza, ó bora tentar de novo, né ó foi uau que susto ó, ó vai, vai, ó ah, acertei eu não falei eu não falei que ia acertar beleza, bora lá, hein ó bora, hein ó ah, tá encontre a chave ah, não ó, quem vê que vai ter um bicho ali no momento que atravessar ali, 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 ó no momento que eu for pra lá vai ter um bicho ah, tá é, não falei ah, mano não sai bicho feio sai bicho feio cadê beleza, pessoal agora é vai, vai, vai vai, foi, foi ah tá, vai bora de novo, pessoal bora de novo, ó a chave tá aqui vai beleza, agora só vai só bora só bora, família vai, ó bicho tá ali, ó é só ir correr, ó aqui é instaplay aqui é pro play vai, ó vai, só vai ah, não falei ah, beleza a gente escorregar como escorregar, hein é escadinha, né agora subir na escadinha cantem ah legal ah, receba vai ah, tem bicho tem bicho tem bicho tem bicho não tô nem aí cadê o bicho ah, ali, ó ali, o bicho tá ali é um fantasma isso vocês acham que eu tenho medo de fantasma nunca, nunca ai, ai, ai só um fantasma foi, consegui aí, ó aí, ó tô te falando ah, calma não tenho medo de tu não, hein tem um grito é use a trapa isso é trapa, mano e, rapaz ah, alguém já usou então não tenho certeza que isso aqui era uma pegadinha, mano ah, mas como ah, desde que morre vai, vamos morrer, meu tô nem que tem como passar não tem como beleza só bora ah, agora entendi, hein vai, agora, vai mata o bicho bora matar o bicho toma tário beleza vai e agora? ah, tá agora ele tá explicado, né beleza achei que alguém tinha tinha passado por aqui deixa eu ver respawn ah, tá ah, tá ah, agora entendi beleza bora lá, pessoal espero que a gente espero que agora sim agora vai acabar isso aqui, hein bora, bora, bora beleza tamo indo, hein vai ter um bicho ali na frente, mano ou a gente tá fugindo da prisão será que a gente acabou a prisão? ah, mano, espera isso, não tem cara de ir ah ah passamos é, eu acho que a gente acho que a gente conseguiu, hein foi? foi? ae ganhemos passamos sério mesmo? ae finalmente mas não aguentava mais, velho bicho feio tá me vindo atrás de mim é olha passamos mesmo que da hora os criadores aqui, né ó da hora os criadores aqui do jogo brinquedo eee o patinho um balanço da hora ah, tinha que ter mais alguém aqui, né solidão que isso? play ah, não acho que vai ser outro jogo aí que isso? então, pessoal o vídeo vai acabando por aqui e se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse é só você se inscrever no canal deixar seu joinha ativar o sininho das notificações então, até o próximo vídeo tchau 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 tchau